Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou testando pra você como excluir um tema do WordPress na hospedagem da DreamHost Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais Então caso você deseje estar excluindo um tema que você tenha instalado no seu WordPress Pra fazer isso é bem simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do WordPress Que a gente instalou dentro da nossa hospedagem Então já dentro do admin do WordPress nós vamos vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral Vamos vir aqui na opção escrito aparência Já em aparência ele vai mostrar todos os temas que você tem instalados no seu WordPress E vai mostrar também o primeiro tema que é o tema ativo Aqui no meu caso é o tema do Astra e eu tenho outros três temas instalados Aqui no caso, caso você não tenha esses temas instalados e deseja estar excluindo o tema que está atualmente no seu WordPress Você antes vai ter que instalar um novo tema, então pra fazer isso vamos em adicionar novo E aqui você pode escolher qualquer tema pra instalar Eu recomendo os temas padrões como por exemplo o 2021 Que é o tema atual do WordPress, simplesmente você vai por exemplo aqui no Hello Elementor Vai ter o botão instalar, então você vai instalar um novo tema, qualquer tema isso não importa Você apenas precisa instalar um tema pra poder deletar o outro Em seguida vai clicar em ativar Após fazer isso você viu que o tema ele foi substituído e agora o meu tema que estava ativo ele deixou de estar ativo Então agora a gente simplesmente vai poder deletar esse tema Então basta você clicar em cima do tema e ele vai abrir um pop-up com as informações sobre o tema E aqui no lado direito vai ter um botão escrito excluir Então basta você clicar em excluir, ele vai perguntar se a gente tem desejo que quer excluir o tema E você clicar em ok E com isso agora o tema que estava ativo no seu site ele já foi excluído do seu WordPress Então você sempre vai ter precisado ter um tema ativo Então basta você ativar outro tema e estar deletando Você pode também estar excluindo os outros temas do WordPress que vem por padrão Isso não é um problema, então basta repetir o mesmo método Até que sobre apenas o tema que está ativo Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como estar excluindo o tema do seu WordPress Se você gostou desse vídeo deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo, tchau!